E aí E aí E aí E aí E aí Só posso sair mais três peques A lá vá Só um da Totti player, WTF OMAI GONDA OMAI GONDA OMAI GONDA OMAI GONDA OMAI GONDA OMAI GONDA O Alá vá Não se se fala muito mas é a carta azul O Alá vá Tás a rezar? Vai te fudê Achei 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 Outro mano ó mano eu nem sabia dizer o nome Calma calma Beyle Beyle Foda-se cento e tal mil caralho chupa Beyle caralho Chupa caralho! Bale! Foda-se! Bale! É o melhor filme! Bale! Foda-se! Bufonga! Olha Bufonga! Oh my god! 80 mil! Oh yeah bitches! Oh yeah! Oh yeah! Bufonga! Ah não é! Na Tática 5 2 2 1! Ah não não é! Ah não não é! Queres que eu te diga as cenas? 89, 83, 77, 86, 61, 89! Oh yeah! Pelo menos 60 mil estão aqui! Pera deixa eu ver então! Eu já... Oh senhor! Oh... Dá-me lá uma coisinha de jeito! Só uma! Tiago Silva! Oh my god! Não! Não é Tiago Silva! Oh my god! Tiago Silva! Oh my god! Não me acredito! Oh my fucking god! Tiago Silva! Saiu-nos! Oh my god! Que sorte! Que sorte! Ah! Oh my god! Eu não me acredito! Eu não me acredito! Silma o Tiago Silva! O Tiago Silva! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Já compensou! Este gajo vale 300 mil pessoal! Mas eu queria para a minha equipa! Oh my god! Eu não me acredito! Oh pessoal! Valeu a pena! Valeu a pena! Tiago Silva! Tiago Silva! Tiago Silva! Oh my god! Muito bom! Muito bom! Muito obrigado! Muito obrigado! Conseguimos sacar o Tiago Silva! Olha a Azade! Oh my god! Não me acredito! Oh my god! A Azade Totti! Azade Totti! Oh my fucking god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my fucking god! Oh pai! Silmo Azade! Oh my god! Oh my god! Oh my god 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 Não digo nada Saiu-me o meu me defesa que tu Olha Este cara está azul WTF meu Estás a gozar Outro Música